A saúde mental é um aspecto fundamental do nosso bem-estar e é importante estar ciente dos sinais de alerta que podem indicar problemas emocionais em qualquer fase da vida. Conversamos com a doutora Carolina Matos, psiquiatra, para obter mais informações sobre como promover o equilíbrio mental em todas as idades. Primeira coisa, o que a gente deve fazer é ficar de olho à pessoa que está do nosso lado. Mudanças de comportamento, isso é o principal. Por exemplo, uma pessoa que começa a não querer mais sair de casa, começa a se isolar, começa a recusar convites. Então, assim, são as pessoas ficarem de olho na pessoa que está próxima, no trabalho, a mudança do comportamento. Isso é o principal, é a mudança no comportamento das pessoas. A saúde mental abrange nossa saúde emocional, psicológica e social. Envolve a maneira como pensamos, sentimos e agimos diante dos desafios da vida, assim como nossa capacidade de lidar com o estresse, manter relacionamentos saudáveis e tomar decisões conscientes. Em todas as fases da vida, enfrentamos desafios que podem afetar nossa saúde mental. Isso inclui eventos estressantes, como perdas, mudanças significativas, pressões sociais, conflitos familiares, problemas de saúde física e preocupações financeiras. Isso é o cotidiano. Hoje em dia está muito estressante. As pessoas vivem na correria, tudo atropelado. O que seria o ideal? A gente ter um planejamento. Fazer um planejamento de vida, de horário de dormir, horário de acordar, uma alimentação saudável, atividade física, menos tempo em telas, computador, celular, tablet, televisão. Quanto menos tempo, isso ajuda. Por quê? Porque televisão, tablet, isso tudo é muita informação. Então, vem muita informação e a cabeça acaba virando um turbilhão. Então, assim, principalmente é o estilo de vida. Trabalho, claro, às vezes tem trabalho um pouco mais interessante. É interessante ter um momento de lazer, ter um momento para poder relaxar, curtir com a família. Então, tudo precisa de planejamento. Se você se planejar, vai bem. É importante estar ciente dos sintomas de alerta que podem indicar problemas de saúde mental. O isolamento, às vezes a gente acorda, hoje eu estou um pouquinho para baixo, quero ficar um pouquinho sozinha. Ok, isso é normal, é natural. A gente pode ter esse momento, mas o que a gente não pode? É todos os dias ter esse momento de querer se isolar, de querer ficar sozinha. Isso não é normal. Então, aí vem o alerta. Aí vem lá atrás, alguém verificar, não está legal, está com uma mudança de comportamento. Então, assim, o que fazer? Procurar ajuda, porque nesse momento tem alguma coisa. As redes sociais podem ter um impacto significativo na saúde mental de pessoas de todas as idades, especialmente crianças e adolescentes. Os pais fazem muito parte disso. Os pais precisam estar orientando seus filhos, o que está assistindo, limitar realmente o tempo de uso de tela, de celular. Isso precisa ser limitado. Por quê? Porque senão tem que estar vigiando o que o seu filho está fazendo, tem que estar de olho no que ele está fazendo, porque senão a internet é uma gama de informações, como eu já disse, e isso é perigoso. Vê com quem o seu filho está conversando, o que ele está conversando, porque tem muitas pessoas que se passam por adolescentes para conversar com outros adolescentes, e aí vem o risco. Qual está sendo o tipo dessa conversa, como que está? Então, tem que estar de olho, tem que cuidar. Principalmente, é os pais que têm essa influência aí na vida dos adolescentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí